O número do WhatsApp que chama VM7 Denúncias, então toda a gente tem problema de injustiças, mandam a mensagem para aquele número, explicam, não sei o que, então eu vinha recebendo queixas de uma população matutina, uma localidade chama-se Mudada, em Bela Vista, que é a população que estava na área onde hoje está instalada a fábrica de cimentos do GOM. Aquela população foi retirada daquela área sobre promessas várias de ter uma escola, ter uma esquada, ter hospital, ter estrada, ter água, ter eletricidade, ter casa, uma série de coisas, que em 17 anos nunca se cumpriu nada disso. E a população manda uma mensagem para o meu número a pedir socorro. Salvador da Pátria. Tive que pegar em mim, tive que pegar em mim, pegar um motorista, pegar um camaramento, tinha que filmar, porque se eu disser a TVM, acompanha, não adia comigo, se eu disser a STV também não adia comigo, televisões todas não adia comigo, então tinha que fazer a minha própria filmagem, tinha que pegar um camaramento, tinha que pegar um motorista, tinha que pegar o carro com o meu próprio combustível e fui ir até a comunidade. E sair da comunidade e visitar as casas antigas onde eles foram retirados. Foi um trabalho, comecei às sete, só saí de lá às 22. E isso tem custos, tem que ter combustível, tem que ter alimentação, tem que pagar o camaramento, depois tem que editar o vídeo, tem que fazer esforço. Se o dinheiro de deputado for para fazer este tipo de trabalho, vale a pena dar o dinheiro ao deputado, para fazer isso. Daí que eu digo que eu preciso prestar contas. Para quê? Ok, damos as regalias, depois vem e diz, olha, há um problema com a comunidade de Matec, foram injustiçados nisto, não sei lá, assado e cozido. Estive lá, fiz o levantamento, lutei pelas pessoas, fiz isto, ajudei a fazer esta carta, lutei, fiz encontros com o ministro, fui para o ministro disto, lutei para isso, não sei o que é, fiz isto, gastei tanto, então o dinheiro que eu estou a receber, estou a empenhar nisto. Digo-te sinceramente. Aí era outro, mano. Se tu conseguires fazer isto, estou a dizer, as pessoas nunca vão reclamar das regalias que tu tens, mas se tu não fazes isto, tem toda razão, só que você está a receber o dinheiro, pura e simplesmente para acusares com a tua família, só contigo, não lutas por nós, não aplicas nada do que ganhas a nosso favor, então você é um parasita.